Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês o meu Planner 2020, mostrar tudo pra vocês. Ano passado eu mostrei ele, ele não, né? O meu desse ano de 2019, vocês gostaram bastante. O meu do ano passado foi bem simplesão e esse ano é o mais robusto, mais completo. E eu vou mostrar pra vocês tudo, eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir o meu Planner. E pra começar, gente, meu Planner vem nessa caixinha aqui, ó, linda, maravilhosa, só pela caixinha eu já apaixonei. E ele é lá da EnjoyPrint, eu vou deixar aqui abaixo no bloco de informações o site e aqui também, tá o nome dele, EnjoyPrint, que eu comprei ele, tá? E aí ele vem todo bonitinho, embalado num plástico fio, bolha, naquele seda também, o seda já já vem fora. E aí, quando abre, tem essa belezura aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha, ele é bem grande, ó. Uma palma da mão e meia, mais ou menos. E aí, ele é personalizado com o seu nome, ó, o meu, tá Camila Mendes 2020. Você pode colocar uma frase também, alguma coisa assim, tá? E aí, lá tem muitas, muitas, muitas estampas pra vocês escolherem, sabe? Bastante. Mas aí eu escolhi esse daqui, um rosinha com esse zigue-zague, achei ele bem bonito. E aqui atrás também vem escrito EnjoyPrint, ó. E ele veio com esse elásticozinho aqui que você tira ele. O único ruim, né, que... De... Como é que fala, gente? O único ruim desse elástico aqui é que ele não é colado. Eu gosto daqueles colados, sabe? Esses assim que tira, geralmente eu já até descarto, porque eu nem uso mesmo, sabe? E aí, além do planner, veio outras coisas também. Vieram vários brindes, eu vou mostrar pra vocês eles primeiro, pra depois vir mostrando o planner, tá? Bom, gente, e aí veio esses três brindes aqui, ó. Três, não, quatro, ó. Vou começar mostrando primeiro esse daqui, que ainda dá até no postiquinho, que eu não vejo ainda. Mas aí, gente, veio esses cartãozinhos aqui. Sabe quando vocês dão um presente, algum recadinho? E aí você escreve aqui a mensagem, entrega... E aqui já vem com envelope também pra você entregar, ó. E aí ele vem de acordo com a estampa que você escolhe, e também o seu nome, ó. Bonito. Aí vem dez desses aqui, com os envelope aqui. Aí veio também esse planner de bolso. Geralmente as pessoas colocam na bolsa pra escrever alguma coisa, pra não esquecer, essas coisas, sabe? E aí já tô usando. E pelo contrário, eu tô usando ele como um cardápio semanal, onde eu tô colocando os cardápios da semana. Ou não? Aí fica tudo certinho. E ele aí, ele vem... Não vem datado. Aí vem essas três barrinhas aqui em cima, e aqui embaixo pra você escrever mais, tá? Aí no final dele vem... Deixa eu ver aqui. Vem essas outras espontilhadas aqui, as folhas. Não sei se dá pra vocês verem. E aí fica bem bonito, tá? Você pode desenhar, escrever, sua imaginação. Eu tô usando ele como cardápio semanal. Coloco ele lá na geladeira, ele fica ótimo. E também, por último, veio esse stickers aqui, ó. Olha que bonito essa estampa, olha. E aí, gente, vem 290 stickers, ó. Olha que lindo. Um mais lindo que o outro, olha. São adesivos, né? E vem muitos, ó. Com lembretezinhos, notas. Olha que lindo, gente. Ai, vai ficar muito lindo o planner. E aí veio... Fez essa cartela aqui de adesivos, tá? E também veio esse negocinho aqui, quando você vai dar presente também pra alguém. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é. Ó. Eles vêm assim, ó. De para. E esse ano eles escolheram o tema do planner de diamante. Então, tudo que vocês for ver vai ter esse símbolo de diamante, tá vendo? Aí vem 3 verdes, 3 rosas e 4 azuis. Ó. Tudo de para. Aí você coloca o de Camila para tal pessoa. Aí você coloca no... Pode escrever aqui atrás também, ó. E entrega com presente. Achei bem legal. E agora eu vou mostrar pra vocês o planner. Tudo bonitinho pra vocês, tá? Vou colocar vocês aqui só com o planner agora. Então, bora lá. Ah, gente. Antes de começar, eu tinha esquecido de mostrar pra vocês também que vem de brinde. Essa régua aqui. Que é um... Qual folha que você tiver do planner, você encaixa ele, tá? E aí ele vem com esse pó x também maravilhoso, ó. Escrito importante, to do, lembrar. Aí esses outros aqui coloridinhos. Achei ele bem fofinho também. Então, vamos abrir a página. Na primeira página vem escrito This is my life. Que aqui você pode escrever alguma coisa sobre você. Alguma história que você goste. Enfim. O que você quiser escrever. E aí, como a capa vem na capa. Tá vendo que ela é bem reforçada, ó. Com o plastificado, bonitinho. Então, você tem que escrever com caneta permanente. Que não saia, tá? Aí nessa folhinha aqui, gente. É... Como eu disse pra vocês. O tema deste ano é sobre diamantes, né? E aqui vem contando um pouquinho dessa história. E aqui embaixo tem o Facebook e o Instagram da loja. Pra vocês lá acompanhar, tá? Achei muito fofo. E aqui já temos a primeira página de divisão. Enjoy Planner 2020. Com esse diamante maravilhoso. Olha que lindo, gente, os detalhes. Achei muito fofo. E as capas todas são bem grossinhas, tá, gente? Bem gostei muito. Aqui nessa página vem o Metas 2020, tá? As suas metas de 2020. São dez circulozinhos dessa aqui de diamante. Pra você colocar as suas metas do ano. E nessa outra aqui é um plano de metas muito legal. Que eu achei super interessante. Que são seus dois maiores objetivos pra 2020. Seus dois maiores metas de 2020. O que você quer em 2020, sabe? E aí, esse plano é pra você, a partir do seu... Da sua meta, você definir o que você tem que fazer. Tudo pra conseguir realizar aquilo, tá? Achei bem legal. Que é, por exemplo, ah, vou me casar em 2020. É o meu objetivo. Vou comprar minha casa, meu carro. Enfim. E aqui, esse plano de metas se chama SMART, tá? Que é específico, mensurável, alcançável, relevante e temporizável. Aí, vem contando um pouquinho também sobre cada um. Nessa outra página aqui, vem os calendários de 2020, 2021 e 2022. Todos esses rosinhas são... É... Meio que fala... Datas importantes no ano, tá? Achei bem legal que geralmente vem só 2020 e 2021. Esses aqui vem até o 2022, o calendário. Aqui vem a primeira divisão dos meses, que ele é todo em rosinha também e com esse diamante. E vem uma frase, que vem a novos sorrisos e novos começos. Aqui, nessa divisão aqui, ó, de janeiro, ó. Ela vem toda plastificada também, pra não correr o risco de dobrar, tá? Achei bem legal. Aqui, já nessa primeira página, temos a visão mensal, né? Com todos os dias, os meses. Tudo legalzinho. Aqui, já até coloquei aqui já um lembretezinho, pra mim não esquecer. Aí, nessa outra página aqui, se chama o Habit Track, que é o controle de hábitos, né, gente? Eu nunca fiz esse controle, eu ainda não sei direitinho como é que funciona. Eu vou pesquisar ainda, pra poder entender melhor, pra poder tá aplicando, tá? Mas achei muito legal. Já vou falar que é super bom. Nessa rodinha aqui, você vai colocar em cada dia da semana, é você colorir o que você tá sentindo. Achei bem legal. Seu humor feliz, eufórico, animado, triste, cansado, estressado, ansioso, relaxado, emotivo. Achei muito bom. Aqui, já vindo já pra essa outra página, deixa eu ver se tá certo. Temos o planejamento financeiro, que eu também gostei muito. Porque nos outros planos que eu já tive, nunca tive um planejamento financeiro. Eu achei bem legal. Aqui, você coloca as suas entradas, as suas saídas, as inscrições de cada um. Por exemplo, de cartão de crédito. Aí que vem total de entradas, total de saídas, saldo e as listas de desejo. Eu achei bem legal. Porque você vai colocar o que você realmente quer, o que você realmente precisa comprar. E você não compra nada intangível, nada que não queira mesmo, só pro capricho, sabe? Aqui, esse é o planejamento mensal. Que é aqui, compromissos e objetivos do mês. Top 3 trilidades para o mês. Planos e ideias, né? Que se você tiver, né? Enfim, por exemplo, eu que tenho um canal no YouTube, eu posso colocar alguma coisa relacionada a isso. É bem legal. Minha lista de desejos. Leitura mensal, que eu gostei bastante. E última vez que. Algum fato, alguma coisa da sua vida. Pode até colocar, por exemplo, último dia da menstruação. É bem legal isso, tá? Pra você controlar também. Leitura do mês, eu também já tô planejando também ler bastante ano que vem. Então, é muito bom pra quem queira fazer isso. E aqui já começa as mensais, tá? A do mês mesmo. Aqui tem janeiro de 2020. Aqui você pode escrever alguma coisa. Todo comecinho de mês vai ter essa mapa de prioridades. Onde quer programa, faça agora. Delega ou elimine. E exercite, valorize. Um calendário do mês de janeiro. E o que eu mais gostei desse planner, gente, é que além de ter assim, em quadradinhos maiores, que geralmente os outros eram sempre menores dos dias, ele vem dividindo em três etapas. Que você pode colocar, por exemplo, manhã, tarde, noite. Ou trabalho, estudo, pessoal, tá? Acho isso bem legal pra poder dividir. Eu, por exemplo, vou usar como esse trabalho, estudo e pessoal. Gostei muito. Ou então a pessoa pode colocar também por horários. Enfim, você tem o que você quiser fazer. E aí tem tudo certinho. E o mais legal é que não é quebrado, gente. Então, aqui, ó. Terminou janeiro. Quer ver? Aqui, ó. 31. Acabou. Não vem quebrada, sabe? Como no primeiro de fevereiro. Eu não gosto disso. Então, assim, eu já achei muito legal. E aí, a última página do mês é a roda da vida. Olha que legal. Eu acho super legal essa roda da vida, que você vai avaliar o seu desempenho e satisfação neste mês da cada área. Qualidade de vida, profissional, relacionamento, pessoal. Achei muito legal o seu plano de ação para melhorar, né? E celebrar também as suas conquistas do mês. E aí, aqui já vem já o divisor de fevereiro. E tem sempre uma frasezinha bonitinha, tá? Então, é sempre as mesmas coisas no mês, tá? Então, vou pular lá para o final de dezembro. E aí, chegando em dezembro, temos aqui o extras, tá? Aqui, aí tem essa página também de divisória. Aqui temos datas importantes, tanto de janeiro a dezembro. Aniversário, casamento, enfim. Tudo bem explicadinho. Aqui, gente, a gente tem informações em login, tá? Eu tenho aqui alguns cartões meus já colocados e aqui está a senha. Aqui, eu achei muito legal esse negocinho aqui, que é minhas economias, de janeiro a dezembro. Você vai colocar aqui os valores que você vai depositar, enfim, muito legal. E lá, quero poupar para. Minha meta para cada mês é e total consegui poupar no ano. Achei muito, muito legal. Essa outra aqui é controle fitness, que você vai colocar os meses e as medidas suas. E aqui, colocar o controle de peso, que eu gostei muito também. Aqui, registros de viagens, que eu também gostei bastante. Porém, eu acho que podia ter algo a mais, um espaço a mais. Eu acho muito pouco. Mas, enfim. Aqui você pode colocar os pais que você já conheceu. Enfim, eu não conheci nada ainda, mas eu espero conhecer bastante, se Deus quiser. Mas, eu queria, gente, que fosse o mapa do Brasil, sabe? Então, eu dividi os dois, sabe? Um mapa do Brasil e um do mundo. Acho que ia ficar bem mais legal. Mas, enfim. Está certo. Você pode colocar aqui a rede das viagens, marcar no mapa, seus destinos para este ano, enfim. Você pode fazer da sua imaginação. Aqui é controle de séries e filmes. Eu acho que aqui ele deveria ter colocado filmes também, né? Mas, enfim. Então, você coloca aqui o filme ou a série que você está assistindo, a temporada, quando você terminou, o que você achou, enfim. E aqui, gente, vem para sua imaginação. Vem todos esses cantinhos pontilhados aqui. Olha que legal. Aqui, aí, tem várias páginas dessas, sim. E aí, chegando, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aí, vem essa outra aqui, que é toda livre, escrito infinitas impossibilidades. E aí, a sua imaginação permitiu o que você queira acrescentar no seu planner, tá? Que é muito bom também ter esses negocinhos aqui. Aqui também tem esses outros também, como se fosse um caderno. E aqui tem essa última página aqui, que é o review de 2020. Para você avaliar tudo o que aconteceu em 2020 e colocar notas, tá bom? De 0 a 10, só. E aqui tem você, está feliz com os resultados alcançados, celebra seus resultados também, achei muito bom. Aqui tem esse negocinho onde você pode colocar alguma coisinha e aqui em cima também é aberto, ó. Olha que linda, gente. Ai, muito lindo. Aqui tem esse negocinho onde você vai colocar documentos, ele é todo zipado, tá vendo? E aqui, nessa última página, tem esse bloquinho aqui lindo, ó. De acordo com a sua estampa e com o seu nome. Olha que fofo, gente. Muito legal. É igual desses médicos quando tem os negocinhos, né? Escrito os nomes deles. É muito legal, achei muito fofo. E esse é o meu planner 2020, gente. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Acho que está faltando alguma coisa no planner. Eu acho que vem completão, posso colocar algumas coisinhas a mais, mas enfim. E aí, o que vocês acharam do meu planner 2020? Aliás, gente, ele foi 150 reais, tá? Meu planner 2020. Ele é um pouco mais caro realmente, mas por conta dele ser mais robusto, mais completo. É o que eu queria, tá? Bom, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do meu planner 2020. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão. E tchau, tchau.